Olá, irei lhe mostrar como configurar métodos e parâmetros de exames no RM. Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a configuração de parâmetros de exames. Para isto, selecionamos o menu Cadastros, Unidade de Diagnóstico, Métodos e Parâmetros de Exames. Ao abrir a nova janela, podemos clicar em Fechar. Clicamos no ícone de Mais para inserirmos um novo método e parâmetro de exame. Devemos selecionar o método, o tipo de relatório laudo e relatório de laudo. Após clicarmos em OK, selecionamos o método que acabamos de cadastrar e damos duplo clique para abri-lo novamente. Na aba Parâmetros, conseguimos incluir ou modificar os parâmetros. Clicando no ícone de Mais, será possível realizarmos o preenchimento dos parâmetros dos exames. E na aba de Dados de Referência, podemos alterar ou inserir parâmetros de referência. Para isto, basta clicarmos no botão de Novo e realizarmos o preenchimento. Após todos os campos devidamente preenchidos, clicamos em OK e em OK novamente. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho